Com o intuito de vacinar e proteger os munícipes da Covid-19, o município de Itapema assinou um protocolo de intenção de compra da vacina Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Em reunião, uma comitiva da Federação Catarinense de Municípios definiu a assinatura da ata, permitindo que as cidades de Santa Catarina comprem a vacina após a sua aprovação. Entre os integrantes do movimento estava a prefeita Nilza Silmas, que também assinou o documento. Apesar da empolgação, Nilza reforça que o processo de vacinação só acontecerá após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nas redes sociais, a prefeita compartilhou a imagem onde aparece segurando um recipiente com uma dose da vacina e dividindo a alegria com a população itapemense.